Olá você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações, deixar o teu relato, teu comentário para a gente. Aqui na capa de Metsu.com você acompanha o que tem mais importante no tempo e clima da sua região. Tem previsão para a sua cidade, basta digitar aqui o nome da cidade e o nosso monitoramento de raios, imagens de radar, não precisa ser assinante para acessar esse produto. Vamos falar então da virada no tempo que vai acontecer no centro do país nesses próximos dias. Aqui eu coloquei já o mapa da sexta-feira, na verdade do sábado, em que a frente fria já começa a se organizar entre parte do centro e leste do território nacional. A gente vê aqui passando entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte litorânea. Destaco essa região porque além da instabilidade nessas áreas, nós temos ainda o ar quente mais ao norte, entre Goiás, Minas Gerais, ainda nesta sexta-feira e no sábado e em contrapartida o ar polar derrubando a temperatura aqui com marcas negativas, inclusive no começo do sábado, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Uruguai e algumas províncias da Argentina. Então esse grande contraste térmico entre o ar polar e o ar quente traz nessa área de transição à frente fria com risco de tempestades, de mais tempestades e episódios de chuva forte. Aqui eu mostro esse contraste de temperatura previsto para o sábado, aqui o ar polar mais ao sul, ainda essa bolha de ar quente aqui entre a Bahia e Minas Gerais. E além disso tem um fluxo de umidade, aqui previsão desse fluxo de umidade predominar durante o fim de semana, especialmente no domingo e tem toda essa condição de umidade chegando, reforçando as nuvens, levando em estabilidade mais forte para o leste do Paraná, mas especialmente leste de São Paulo e partes do Rio de Janeiro e Serra da Mantiqueira. Falo disso porque os modelos, aqui nós temos o modelo WRF de alta resolução, ele prevê um grande acumulado em toda essa faixa que vai do litoral do Rio de Janeiro até mesmo leste de São Paulo, acumulados em 72 horas de 100 e 150 milímetros. Então muita atenção à Serra do Mar que pode ter episódios de chuva forte, a torrencial e volumes altos de precipitação associado ao contraste térmico, ao fluxo de umidade que chega e à frente fria que estará presente na região. Isso aqui é previsto até o dia 27 pela manhã, ou seja, até o domingo pela manhã. Previsão do dia 28, a frente fria já atuar no norte de Minas Gerais, sul da Bahia, organizando instabilidade também em Mato Grosso e parte de Goiás, estará mais acima aqui no dia 28, no começo da próxima semana, ainda afetando parte do Rio de Janeiro. O ar polar aqui já praticamente dentro do oceano, mas segue esse contraste, a gente tem o ar polar logo atrás da frente fria, previsão para o dia 28. E dia 30 ainda, no dia 30, o sistema de alta pressão já sobrou o oceano e tem um sistema de baixa pressão reforçando a instabilidade aqui no centro do país, entre Mato Grosso, Goiás, São Paulo e também a região de Minas Gerais. Portanto, serão vários dias de instabilidade no centro-oeste e no sudeste, vários dias com potencial de chuva forte e tempestade, especialmente no final de semana e também na segunda-feira. E juntando todo este período até o final do dia 31 de agosto, a gente vê todo esse acumulado. E interessante é que volta a chover com volumes altos, inclusive para Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, na área em vermelho aqui 75 a 100 milímetros, norte de Minas Gerais, algumas áreas aqui em marrom indicando até 150 milímetros, sul do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, toda a faixa leste de São Paulo. Então, não só vai chover com risco de temporais, como com acumulados altos para essa época do ano, considerando que agosto ainda faz parte da estação seca no centro do país. Então, uma virada no tempo depois de um período de calor extremo, passa a frente fria e logo em seguida a pressão atmosférica caindo e reforçando a instabilidade ali nos últimos dias do mês de agosto. Então, o mês de agosto termina com uma maior frequência de chuva no centro do país e trazendo alto risco de tempestades que no curto prazo a gente vai prevendo, atualizando nas redes sociais da Metsu Meteorologia, mas especialmente Metsu.com com todo detalhamento desse prognóstico da instabilidade chegando ao centro do país, mudando a temperatura, a qualidade do ar, trazendo aí um alívio principalmente para esse calor extremo que foi registrado nos últimos dias e com volumes de precipitação que devem ficar acima da média, acima do normal para o mês de agosto.